Ajuda muito. Vamos lá então. Um, dois, três, literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui ao vivo no dia 19 de 4 de 2022. Um romance, A História do Touro da Floresta Negra. Lembrando que hoje nós estamos ao vivo. E hoje é o dia 19 de abril de 2022. Amanhã ou depois de amanhã, em outro dia, outro momento, este vídeo será editado e será postado no canal de forma individual. E aí, meu amigo, minha amiga, não é uma repetição da live, é apenas uma edição do vídeo. Esse romance é do autor Minelvino Francisco Silva. A História da Floresta Negra. A História do Touro da Floresta Negra. Quem conhece esse romance, fala aí no chat. Eu conheço ou não conheço. Lembrando que este romance está gravado aqui no nosso canal. Minelvino Francisco Silva, História do Touro da Floresta Negra. No estado de Goiás, um fazendeiro existia, muito bem conceituado, grande soma possuía. Tinha 500 fazendas no lugar que residia. Coronel José Cesário, chamava-se o fazendeiro, todo o povo respeitava esse grande brasileiro, por ter riqueza em fazendas e muito mais em dinheiro. Na fazenda principal, por nome de São Bernardo, certa vez apareceu um touro demasiado, todo preto e cara branca, andando todo espantado. O vaqueiro da fazenda, assim que foi avistando, aquele touro tão lindo, logo foi se admirando e para pegar o touro foi o cavalo explorando. Lembrando que este cordel não é aquele que nós gravamos naquele dia, viu pessoal? Não é aquele cordel que nós gravamos naquele dia lá, do touro que engoliu o fazendeiro, não. Esse aqui é outro, tá? Aquele do touro que engoliu o fazendeiro é outro cordel. Saiu o touro a galope, o vaqueiro atrás correu, porém só viu a fumaça, de vista o touro perdeu, com toda velocidade o boi desapareceu. Joana! Grande abraço, Joana! O vaqueiro aí voltou e foi contar ao patrão que se topou lá no campo com enorme barbatão, ainda tentou pegar, porém foi tudo em vão. É preto como carvão o grande touro que falo, mas não existe vaqueiro que resista a seu abalo, e para nele encostar não pode existir cavalo. O coronel perguntou o que foi então que fizeste para vaqueiro ruim, não tem cavalo que preste, porque eu não me conformo com isto que tu disseste. Disse o vaqueiro patrão, já que o senhor impera, mande buscar os cavalos da fazenda primavera, para derrubar o touro retrato da besta-fera. O patrão indignado respondeu muito ligeiro para pegar esse boi, que dizem ser feiticeiro, basta Chico Sete Lascas, da fazenda cajueiro. Vamos lá! O vaqueiro respondeu, patrão eu vou protestar, para derrubar o touro no meu modo de pensar, pode vir quatorze lascas, que ainda mais vai se lascar. Depressa foi o recado, a fazenda cajueiro, dizendo meus sete lascas, venha cá muito ligeiro, para pegar aqui um touro que dizem ser feiticeiro. O sete lasca montou-se no seu cavalo alazão, que estava acostumado a derrubar barbatão. Chegando o vaqueiro disse, prontas as ordens, meu patrão. O patrão ligeiramente, por esta forma falou, vá com o seu João Piaba, que ele tudo observou, e vá lhe mostrar o touro que ele ontem encontrou. Então seguiu o João Piaba, para esse touro mostrar, ao vaqueiro sete lascas, que ia para pegar, e mais uns quatro vaqueiros também foram observar. Quando chegaram no campo, encontraram o barbatão, disse João a sete lascas, o boi é esse bichão, sete lascas já deu rédea no seu poçante alazão. Fez o touro pouca conta, e só saiu galopando, ainda olhava para trás, como quem está zombando, e sete lascas só via a poeira levantando. Com uma hora de carreira, o vaqueiro esmureceu, o seu cavalo fracassou, o boi desapareceu, o cavalo de cansado caiu no chão e morreu. Da campina o sete lascas voltou tão envergonhado, porque baixeza daquela, ele estava rebaixado, pois nunca correu com um touro que não levasse amarrado. Estamos ao vivo. Quando o vaqueiro chegou, foi enorme a mangação, os outros zombando dele, diziam nesta razão, cadê a tua farofa e o teu cavalo alazão? Disse o vaqueiro patrão, o touro é estuporado, no chote já sai voando, só parece endiabrado, aquele só sendo touro misterioso encantado. Porque desse grande touro, correr atrás é besteira, porque eu no meu cavalo, não sou mesmo brincadeira, mas corri e só topei no lombo muita madeira. Nós estamos ao vivo, meu amigo. Ô Joana, minha grande amiga Joana Nascimento, não precisa se desculpar por ter saído do grupo não, tá bom? É, na verdade, eu não tenho que se desculpar de nada. Isso é um assunto que não tem nenhum problema, tá bom? Tá bom? Fique em paz, Deus te abençoe, tá bom? Fica tranquila, tá bom? Pode ficar qualquer pessoa também que queira sair do grupo, pode ficar despreocupado, tá bom? O importante é que a gente está junto aqui no canal, assistindo os vídeos. E vamos lá, vamos que vamos. Quando cheguei lá no campo, que o grande touro correu, botei o cavalo atrás, porém foi engano meu, com uma hora o cavalo de tão cansado morreu. O coronel respondeu, eu quero o touro pegado, seja ele feiticeiro ou também seja encantado, pode ser-lhe o diabo, eu quero aqui amarrado. Mandou logo um positivo, uma embaixada levar, ao vaqueiro Zeca Galo, para ele ir chamar, o vaqueiro come cru, na fazenda Jatobá. Então disse o coronel, chame o vaqueiro Talhada, na fazenda Limoeiro, vá chamar José Pitada, chame Pedro Catureba, Mosquete e Zé Risada. Na fazenda Caetité, chame João Barriga Azul, vá na fazenda Aroeira, atrás de Chico Nambu, me traga Chico Caçote e o velho João Cururu. Na fazenda Baraúna, vá chamar José Durão, Benedito Caralarga e Mané Pega Leão, chame Antônio Banda Lisa, da fazenda Gavião. Eu não, eu não, eu não, eu não me aguento, é com o nome dos vaqueiros, meu povo. Ai, Valdeci Aymunda, boa noite, Valdeci. 17 likes, povo de Deus, deixa o like aí, meu povo, deixa o like aí pra ajudar o canal. Eu não aguento o nome dos vaqueiros, pessoal, não aguento. Deixa o like aí, meu povo, vamos lá, meus queridos. 150 vaqueiros, no outro dia chegaram, pronto as ordens, meu patrão, por uma boca falaram, que deseja então de nós? Todos assim perguntaram. O coronel respondeu, eu quero que vocês vão para o campo amanhã cedo, para pegar um barbatão, que dizem que na carreira faz a pintura do cão. Falou João Caruru, para mim é brincadeira, pois já tenho derrubado, barbatão bom na madeira, quando dou um arrastão, é queda a semana inteira. Falou Pedro Catureba, já peguei um barbatão, no espinhal temeroso da fazenda Cansansão, só de um soco grande bicho rolou três vezes no chão. Respondeu José Pitada, uma vez no tabuleiro, eu corri com barbatão na fazenda Limoeiro, de uma queda que dei nele, não ficou um osso inteiro. Respondeu Barriga Azul, no dia de quarta-feira, eu corri com barbatão lá na fazenda Arueira, dei um soco, botei no chão e nunca senti Cansera. Afinal, todo vaqueiro contava sua vantagem, o coronel respondeu, não quero ouvir parolagem, para pegar o barbatão, quero que sigam viagem. Quando foi no outro dia, foi a turma de vaqueiro, na pista do grande touro, corredor forte e ligeiro, encontraram o barbatão comendo no tabuleiro. O touro, quando foi vendo, toda aquela vaquirada, jogou a cauda no lombo, já saiu na desfilada, os vaqueiros atrás dele dispararam a cavalgada. Uns vaqueiros corteavam, outros atrás no arceiro, e o touro ia correndo com um corpo tão maneiro, parecendo que voava no rumo de um oiteiro. Porque naquele cerrado, o grande capão existia, fechado que era escuro, por isso nada se via, o touro entrava na mata, dali desaparecia. Então, pelo por floresta negra, era assim denominada, muita gente ali não ia, que era mal-assombrada. O boi corria para lá, para a floresta encantada. Chico, como cru, corria atrás do touro afamado, porém só havia a poeira desse touro estuporado, e os outros corteando o touro por outro lado. Correu mais de duas léguas, seu cavalo enfraqueceu, de pegar o grande touro, foi de balde o plano seu. O boi corria tão pouco, que virou cinza de hebreu. Correndo o touro às pisadas, o ava que só trovão, foi sair aonde estava, o José pega leão, ele botou o cavalo com toda disposição. Para pegar esse touro, desembestou a correr, gritando touro danado, te apronta para morrer, porque eu te pego e mato para todo mundo ver. O touro nesse momento, horrivelmente corria, pau e pedra revirando, poeira tudo cobria, e José pega leão, até de vista perdia. De pegar o barbatão, era esse o plano seu, porém ele no capão, José de vista perdeu, entrou na floresta negra, dali desapareceu. O barbatão se sumiu, os vaqueiros se juntaram, procuraram direitinho, mas nenhum rasto encontraram, vendo que não achavam, todos para casa voltaram. Chegaram-se ao fazendeiro, o caso foram contar, que correram atrás do touro com vontade de agarrar, cansaram todos os cavalos e não puderam pegar. O José pega leão, contou tudo o que se deu, que o boi saiu junto dele, quando ele atrás correu, entrou na floresta negra, virou alma de judeu. Vamos lá. Afinal, todos contavam, tudo da mesma maneira, que aquele barbatão era feroz na carreira. Todos os cavalos cansavam, e só viam dele a poeira. Respondeu o fazendeiro, falando um pouco alterado, custe lá o que custar, eu quero um touro pegado, nem que meus cavalos todos morram no mato cansados. Pessoal, eu preciso dar uma parada aqui para explicar o negócio para vocês, eu sei que isso é muito chato explicar isso, mas eu preciso. Quando se escrevia Cordéis, há 50, 60, 70 anos atrás, vocês que conhecem Cordel, sabem muito bem disso, até melhor do que eu, né? Eu tenho aí 35 anos ainda, mas assim, algumas expressões que se usavam antigamente, hoje em dia, é complicado aqui no YouTube, beleza? No dia desses eu recebi um e-mail, eu vou parar o Cordel para poder explicar isso, eu sinto muito, tem gente que não gosta que a gente pare o Cordel para explicar isso, mas eu preciso explicar. No dia desses eu recebi um e-mail do YouTube, e depois eu vou procurar esse e-mail aqui para mostrar para vocês uma advertência, o YouTube advertindo o canal, explicando sobre determinadas palavras faladas em vídeo. Quando o Cordel fala assim, O José pega leão, contou tudo o que se deu, que o boi saiu junto dele, quando ele atrás correu, entrou na floresta negra, virou alma de judeu. Então, assim, algumas expressões que tem no Cordel, eu sei que vocês sabem, que não é culpa minha, eu sei disso. Eu só explico isso por causa do YouTube, tá bom, pessoal? Então, às vezes, é uma palavra que fala sobre o negro, é uma palavra que, por exemplo, que fala sobre o judeu, é como se o judeu fosse ruim, entendeu? Virou alma de judeu, porque o judeu crucificou Jesus, o Jesus foi crucificado na Judéia, e aí, pelos judeus, e aí, é como se fosse assim, se todo judeu fosse ruim. Eu preciso explicar isso aqui, porque senão, em algum momento, eu vou ter problema com o canal, o YouTube vai me penalizar, e eu preciso explicar aqui. Quando o YouTube faz uma varredura no vídeo, ele vê que eu estou explicando isso, aí acaba o vídeo passando, mas eu preciso sempre explicar isso. Todo mundo entende aí o meu lado, pessoal, que eu preciso explicar isso, eu preciso explicar, todo mundo entende aí o meu lado, ninguém fica chateado com essas explicações, eu preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Edilene! Grande abraço, Edilene, que Deus te abençoe. Francisco das Chagas, estamos juntos, vamos lá. O barbatão se sumiu, os vaqueiros se juntaram, procuraram direitinho, mas nem o rastro encontraram, vendo então o que não achavam, todos para casa voltaram. Chegaram-se ao fazendeiro, o caso foram contar, que correram atrás do touro, com vontade de agarrar, cansaram todos os cavalos, e não puderam pegar. O José pega leão, contou tudo o que se deu, que o boi saiu junto dele, quando ele atrás correu, entrou na floresta negra, virou alma de judeu. Afinal, todos contavam, tudo da mesma maneira, que aquele barbatão, era feroz na carreira, todos os cavalos cansavam, e só viam dele a poeira. Respondeu o fazendeiro, falando um pouco alterado, custe lá o que custar, eu quero o touro pegado, nem que meus cavalos todos, morram no mato cansados. Chamou ali um criado, disse vá ligeiramente, na fazenda do Joá, chamar Francisco Vicente, e chame João da Pomba Serra, da cidade oriente. Diga Pedro Vira Morro, da fazenda do Cocá, e Justino Cobra Verde, diga que eu mando chamar, também eu quero que venha, Tapioca e Zé Lambar. Chame Lúcio Capivara, da fazenda bananeira, e Chico Barriga Branca, da fazenda pimenteira. Chame mais João Caravelha, filho de Joana Fateira. Vá chamar Zé Murudu, da fazenda Umbuzeiro. Chame Antônio Gaturana, da fazenda do Oiteiro, para vir pegar o touro, que dizem ser mandingueiro. O coronel Zé Cesário, tinha uma filha estimada, bonita, encantadora, e seu nome era Nivalda. Vivia como uma deusa, pelo seu pai adorada. Tinha ela 15 anos, e a ninguém tinha amado. O coronel escreveu, um espantoso ditado, que quem pegasse aquele touro, com ela ia desposado. O coronel, nos jornais, logo mandou publicar, que quem o touro pegasse, dez fazendas ia ganhar. Ainda dava sua filha, para com ele casar. E nesse tempo, o pessoal gostava de dar, as filhas, para o povo casar, não é verdade? Em troca de alguma coisa. Vamos lá. Quando foi no outro dia, começou chegar vaqueiro, em bom cavalo arreado, corredor forte e ligeiro, para pegar o touro preto, o terror do tabuleiro. 150 vaqueiros, chegaram na ocasião, todos riscando os cavalos, fazendo riscos no chão, perguntaram ao coronel, o que deseja patrão. O coronel disse, moços, eu quero um touro pegado, que tem aqui na fazenda, e parece endiabrado. Outros dizem, que é um touro misterioso, encantado. Quem pegar um touro preto, dez fazendas vai ganhar, 30 contos em dinheiro, ainda vou gratificar, e tem mais a minha filha, para com ele casar. Disse João Tomba Serra, quando eu pego um barbatão, nem que seja endiabrado, eu levo ele ao morão, se correr na minha frente, eu pego e boto no chão. Falou José Murundu, meu cavalo canceleiro, nunca temeu barbatão, corredor no tabuleiro, tenho derrubado muitos, que dizem ser mandigueiro. Disse Pedro Viramorro, meu cavalo cascavel, peguei nele um barbatão, com a imagem de Luzbel, matei somente de queda, na fazenda São Miguel. Coringa Preta, assim disse, em meu potro sussuarana, tenho dado queda em touro, que rola uma semana, levanta e torna a cair, mais mole do que banana. João Caravelha falou, meu cavalo taquarinha, derrubei um barbatão, na fazenda da varzinha, a queda foi tão pequena, que os ossos virou farinha. Afinal, todos os vaqueiros, nenhum por baixo ficou, porque cada um contava, a cena que praticou, para o campo seguiram todos, que o coronel ordenou. Cada qual mais ansioso, para aquele touro pegar, porque já tinham certeza, de dez fazendas ganhar, e a filha do coronel, para consigo casar. Então, para pegar o touro, seguiu toda vaquerada, chegaram numa lagoa, perto de uma encruzilhada, avistaram o touro preto, estava ali na malhada. O touro estava deitado, foi logo se levantando, e zombando dos vaqueiros, saiu somente trotando, porém com velocidade, que parecia voando. Os vaqueiros atrás dele, desembestaram a correr, porém naquele momento, viram o mundo escurecer, porque o touro correndo, fazia moita torcer. Pau e pedra revirava, poeira tudo cobria, João Tomba Serra atrás, danadamente corria. Naquele momento, o touro da vista dele sumia. Muito adiante, o cavalo do vaqueiro tropeçou, meteu a mão no barranco, que ali no chão rolou. O cavalo de talhada, por cima também tombou. Então, naquele momento, o que veio acontecer, talhada com Tomba Serra, se beijaram sem querer, mordeu o beijo um do outro, que vira o sangue descer. Francisco Coringa Preta, com nada se importou, pra pegar o barbatão, o seu cavalo açoitou. Também Pedro Viramorro, o seu cavalo encostou. O touro quase voando, somente no choto seu, e também para alcançá-lo, todo vaqueiro correu. No pé da floresta negra, o boi desapareceu. Todos os vaqueiros voltaram, não pegaram o barbatão, chegaram lá na fazenda. Assim disseram o patrão, o touro não há quem pegue, parece ser maldição. Aquele boi é o diabo, talhada lhe respondeu, com um beijo correndo sangue, do beijo que o outro deu. Eu quebrei minha espinhela, e meu cavalo morreu. Respondeu o fazendeiro, vou mandar anunciar, por toda parte do mundo, quem esse touro pegar, darei 18 fazendas, e a jovem para casar. Então foi anunciando, nos jornais do mundo inteiro, a história desse touro, do Brasil ao estrangeiro, quem pegasse aquele boi, era um grande aventureiro. De toda parte do mundo, pegou o vaqueiro, chegar na casa do fazendeiro, para esse touro pegar, interessado na jovem, e essa riqueza ganhar. 190 vaqueiros, chegaram na ocasião, da Paraíba do Norte, Piauí e Maranhão, aqui os nomes de todos, darei boa descrição. Zé Peba, chapéu de couro, e Redô e Rodolfo, barriquinha, Antônio Pindoba Grande, Chico Preto, Pindobinha, manezão do pau caído, da Fazenda da Liminha, o Pedro Risca, lagido, e o velho Zé Bigodeira, Antônio Pega Curisco, moleque bom na carreira, também veio o Zé Pipoca, da Fazenda Cabaceira, seu Jonas, cacete armado, Pessoal, eu não, Marina Lima, Machado, Marina Lima, grande abraço, meus amigos, eu peço desculpas, é que eu não, eu, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, ajuda muito se você dá o like aí, pessoal, é que eu não consigo me segurar, pessoal, com o nome dos vaqueiros, seu Jonas, cacete armado, e Rafael Bate Bico, Vivaldo do Vai Quem Quer, Guilherme de Teodorico, Alfredo do Perfurado, da Fazenda do Angico, veio Zé da Patioba, Zé Relepa e Zé Codaço, Gregório Raposa Branca, Antônio Pulso de Aço, e Miguel Engola e Cobra, da Fazenda Bom Regaço, o Fernando Engola e Pedra, Zé Carlos do Corredor, Pompeu da Tábua Lascada, Bernardo do Tombador, Genevaldo Candoblé, da Fazenda Virador, afinal, todos os vaqueiros fizeram congregação, na casa do coronel, era grande a multidão, para no dia seguinte, e pegar o barbatão, na casa do coronel, começar a palestrar, vai palestra, vem palestra, na arte, decampear, porque eles não queriam, nenhum por baixo ficar, diz Manuel do Pau Caído, Rafa, eu tento, eu tento me segurar, mas olha o nome do cara, Manoel do Pau Caído, Manoel do Pau Caído, Eu sei que é muito chato, ficar, ficar, ficar rindo no romance, é muito chato, mas, eu não posso fazer nada, né, que eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano, então, não tem o que fazer, eu falo isso, porque tem gente que reclama, depois dos vídeos, que eu fico sorrindo, eu fico sorrindo, mas, Manuel do Pau Caído, cara, como que a pessoa não rir, do negócio desse, na casa do coronel, começaram a palestrar, vai palestra, vem palestra, na arte dei campear, porque eles não queriam, nenhum por baixo ficar, diz Manuel do Pau Caído, no meu cavalo alazão, nunca corri com um touro, que não levasse ao morão, montado no meu cavalo, não respeito o barbatão, disse Zé Chapéu de Couro, meu cavalo acruí, já deu queda em muito touro, nas zonas do Piauí, correndo na minha frente, vira caga do jabuti, diz Rodolfo Barriquinha, no meu cavalo terreiro, tenho derrubado touro, corredor no tabuleiro, quando dou um arrastão, leva queda o ano inteiro, disse José Patioba, meu cavalo tubarão, já está acostumado, a derrubar barbatão, dou-lhe 25 quedas, somente de um arrastão, então no dia seguinte, todos para o campo marcharam, chegaram no tabuleiro, o dito touro avistaram, é aquele o barbatão, uns aos outros mostraram, o touro quando viu eles, a carreira projetou, com tanta velocidade, que a turma se admirou, parecia-lhe ter asas, que nessa hora voou, então toda a vaqueirama, desembestou a correr, poeira cobria tudo, viu-se o mundo escurecer, as pisadas ressoavam, fazendo a terra tremer, o vaqueiro Zé Pindoba, alucinado, corria, para pegar o touro preto, só era o que pretendia, correndo cinco minutos, o boi de vista perdia, antes toda a vaqueirada, fizeram cálculo certeiro, logo quando viu o touro, comendo no tabuleiro, para uns correrem de corte, outros atrás no acero, Zé Patiobi, o cavalo, com o outro cansou, e Rodolfo Barriquinha, ao touro logo encontrou, botou o cavalo nele, que a poeira levantou, no lugar que o touro preto, na desfilada passava, deixava pau arrancado, que o vaqueiro admirava, Barraúna e Arueira, pela raiz arrancava, e Rodolfo Barriquinha, seu cavalo esmureceu, nessa hora foi chegando, o vaqueiro Zé Pompeu, e gritou a barbatão, vou te mostrar quem sou eu, o boi saiu na caatinga, fazendo um vaquejador, arrancando unha de gato, que imitava trator, na carreira o touro preto, era terror de terror, muito adiante o cavalo, de Zé Pompeu já cansado, era um grande cipoal, ficou ele embaraçado, quando saiu nem o rastro, do touro foi encontrado, adiante o touro preto, Zé Patioba encontrou, botou o cavalo nele, e desta forma gritou, hoje viado da peste, vou te mostrar quem eu sou, o boi fez uma viravolta, por cima do corpo seu, então José Patioba, atrás do bruto correu, entrou na floresta negra, ali desapareceu, o vaqueiro examinando, isso com muito cuidado, nem o rastro dele achou, já havia se encantado, e com aquilo o vaqueiro, já ficou quase assombrado, dali voltou o rapaz, aos colegas procurando, com os cavalos cansados, um a um foi encontrando, cadê o boi, perguntaram, foi ele aos outros contando, aquele touro é o diabo, Patioba respondeu, eu quis dar mais de dez quedas, porém foi engano meu, na grande floresta negra, o danado se escondeu, Zé Pindoba respondeu, aquele touro é o cão, com o boi nunca corri, para não levá-lo ao morão, com a filha do coronel, não quero casar, mas não, dali voltaram os vaqueiros, tristes e escabreados, porque não pegaram o touro, todos iam envergonhados, pois ora desde princípio, diziam ser preparados, na casa do fazendeiro, a vaquerama chegou, pelo grande barbatão, o coronel perguntou, só vimos deles a poeira, toda turma assim falou, estamos ao vivo, ao vivo, então, pessoal, esse assunto pessoal, do Flamengo, é um assunto que, sinceramente não vale nem a pena, a gente tratar aqui, sabia? Com todo respeito, viu? Com todo respeito, vamos ficar do jeito que está mesmo, tá bom? Se a Joana Nascimento, o Newton Souza, quiserem voltar para o grupo do WhatsApp, vocês serão muito bem-vindos, tá bom? E aí a gente faz de conta, que esse assunto nunca aconteceu, tá bom? A gente faz de conta, que esse assunto nunca aconteceu, tá bom assim, meu povo? Tudo bem? porque eu gosto de cada um de vocês, entendeu? Eu gosto de cada um de vocês de forma igual, então, se vocês quiserem voltar lá para o grupo do WhatsApp, vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu, e vamos seguir a vida de hoje por diante, de hoje para frente, tá bom? Tudo bem? Eu gostaria que vocês voltassem, tá bom? 38 pessoas assistindo, 30 likes, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 30 likes, eu gosto muito mesmo, de cada um de vocês, tá bom? Se quiser voltar, nós estamos aí de braços abertos, e vamos fazer de conta que esse assunto nunca existiu, nunca existiu, tá bom? Então, José Patioba, ao Coronel, respondeu, nele botei o cavalo, quando o danado correu, no pé da floresta negra, virou a alma, se escondeu, a reis, como aquele touro, só parece um diabrado, quem corre atrás do cavalo, morre no mato cansado, aquele touro é o cão, que em boa e vem transformado, aquele touro é o demônio, Zé Pindoba assim falou, corri mais de duas léguas, meu cavalo fracassou, nem perto dele cheguei, pois o cavalo cansou, o Coronel Zé Cesário, falou um pouco alterado, seja de que jeito for, eu quero o touro pegado, nem que seja o satanás, quero aqui subjugado, então correu a notícia, do Brasil ao estrangeiro, que esse boi pra correr, era terror de vaqueiro, porque ninguém alcançava, correndo no tabuleiro, de toda parte do mundo, quando um vaqueiro sabia, a notícia desse touro, corredor em demasia, batia papo e garganta, mas atrás dele não ia, começou essa notícia, pelo mundo se espalhar, ganha 18 fazendas, o vaqueiro que pegar, o touro da floresta negra, terror de todo lugar, velho de 70 anos, sabendo da novidade, dizia, ah, se fosse meu tempo, quem me dera a mocidade, para pegar esse touro, e gozar dessa amizade, um velho de 80 anos, por esta forma falou, eu com 25 anos, touro nunca me rascou, mas hoje sou um relógio, que o ponteiro envergou, na fazenda São Bernardo, desse grande fazendeiro, de toda parte do mundo, começou chegar vaqueiro, para pegar o touro preto, encantado mandingueiro, 210 vaqueiros, de uma vez foram chegados, na casa do fazendeiro, na fazenda São Bernardo, para pegar esse touro, misterioso encantado, lembrando que hoje, nós estamos ao vivo, 19 de 4 de 2022, em outro momento, esse vídeo será editado, e postado no canal, e assim essa fazenda, afluia a multidão, já parecia um festejo, na noite de São João, para ver a vaqueira, a vaqueirama, na pega do barbatão, ali naquela fazenda, era festa todo dia, se via mesa repleta, de vinho e comedoria, mas quem não pegasse o touro, só ganhava anarquia, quando foi um certo dia, seguiu toda a vaqueirada, para pegar o touro preto, a turma ria animada, a turma ria animada, quem pegasse casaria, com a bela jovem, e valda, montados em bons cavalos, para pegar o barbatão, aquele touro afamado, daquele tempo de então, nunca encontrou um vaqueiro, que ele botasse no chão, chegaram no tabuleiro, o boi preto, fura achando, numa barreira deitado, porém foi se levantando, e projetou a carreira, saiu quase galopando, botaram os cavalos nele, para ver se o pegavam, o boi saiu a galope, que pedras se levantavam, os viados nos agrestes, do mato se desterravam, dispararam a cavalgada, todos num desfiladeiro, o touro sempre corria, no rumo de grande oiteiro, dando uma esguichada quente, que cegava até vaqueiro, o touro nessa carreira, até pedra levantou, nenhum daqueles vaqueiros, perto do touro chegou, ele embocou na floresta, dentro dela se encantou, os vaqueiros duvidaram, daquele boi encantar, procuraram daqui dali, e não puderam encontrar, foram dizer ao patrão, que não foi possível pegar, então voltaram os vaqueiros, para casa apaixonados, com as proezas do touro, já ficaram amedrontados, chegaram lá na fazenda, tristonhos e assombrados, disseram ao coronel, por essa justa razão, aquele touro é o diabo, ou faz a comparação, quando a gente se aproxima, ele se some no chão, o coronel disse mais, no meu modo de pensar, vocês todos são recrutas, na arte de campear, ainda aparece um homem, para meu touro pegar, a filha do fazendeiro, cada dia que passava, ela ficava tristonha, que o povo desenganava, que ninguém pegava o touro, e ela nunca casava, residia João Terrível, no sul de Minas Gerais, muito forçoso e robusto, para tudo muito capaz, na arte de campear, pegava até Satanás, quando o fazendeiro soube, desse vaqueiro afamado, mandou logo um positivo, levar urgente um recado, para pegar o touro preto, misterioso encantado, respondeu João Terrível, eu não posso atender, porque se fosse a princípio, quem mandasse me dizer, eu pegaria esse touro, pouco importava morrer, para João Terrível ir, o portador adulou, então diga ao coronel, João assim se explicou, que na quarta-feira bem cedo, eu vou mostrar quem eu sou, e o grande touro preto, pode as pernas emendar, que vou lhe dar um arrastão, para cinco vezes rolar, o vaqueiro João Terrível, não promete para faltar, então todos esperavam, pelo vaqueiro afamado, o grande João Terrível, para tudo acostumado, que era o rei dos vaqueiros, na arte de pegar gado, no dia de quarta-feira, o vaqueiro foi chegando, mais de cinco mil vaqueiros, estavam lhe esperando, mas dele pegar o touro, não estava acreditando, o moço João Terrível, ao fazendeiro, saudou, pronto as ordens de coronel, por esta forma falou, é para pegar o touro preto, o coronel afirmou, a filha do fazendeiro, quando viu o João chegar, um raio de simpatia, foi a seu peito abrazar, sentiu as chamas ardentes, do amor lhe dominar, era sempre assim, viu o caboclo, já se apaixonou, do mesmo jeito o caboclo, via a mulher uma vez, já estava apaixonado, e quando ele foi vendo, a jovem lá na janela, jurou no seu coração, que casaria com ela, por ela pegava o touro, correndo até na canela, os vaqueiros com inveja, do namoro de Nivalda, diziam uns para os outros, aquilo não vale nada, que ele não pega o touro, volta de mala arrastada, quando foi no outro dia, o touro foram mostrar, ao vaqueiro João Terrível, que ia para pegar, montado no seu cavalo, por nome Gênio do Ar, chegaram no tabuleiro, o touro foram encontrando, é aquele touro preto, a ele foram mostrando, naquele momento o touro, também foi se levantando, é para pegar um bezerro, que mandaram me chamar, um bezerro como esse, eu não vou me ocupar, a correr no meu cavalo, até mesmo vou pegar, ali atou o cavalo, numa árvore que havia, nessa hora o barbatão, horrivelmente corria, João atrás dele embocou, veloz como a ventania, cobriu-se o mundo de poeira, da carreira de João, com dois minutos somente, alcançou o barbatão, deu-lhe 25 quedas, do mais pequeno arrastão, escornou o grande touro, logo assim que derrubou, botou nele uma careta, para a fazenda voltou, e chegando ao coronel, o touro preto entregou, subiram fogos nos ares, ali naquele momento, mandaram chamar o padre, para fazer o casamento, rolou festa três semanas, foi grande o contentamento, esse cabra aqui era macho, esse aqui pegava touro mesmo, os vaqueros invejosos, ficaram desesperados, porque não pegaram touro, ficaram apaixonados, cada um comprou uma corda, todos morreram enforcados, o enorme touro preto, sabe o que aconteceu, num grande curral de ferro, o João Terrível o prendeu, quando foi no outro dia, o boi desapareceu, João casou com Nivalda, por esse ponto tem a vontade, ganhou 18 fazendas, foi grande a felicidade, foi viver com a donzela, e gozar tranquilidade, não estando bem rimado, peço desculpas ao leitor, que conhece o que é rima, mas quem é conversador, para quem não sabe ler, não tem um bom trovador, literatura de cordel e imagens do sertão, do mesmo jeito, eu peço desculpas aos meus ouvintes, às vezes a gente ri, às vezes a gente para o cordel, para explicar alguma coisa, faz parte do cordel, estamos juntos, literatura de cordel, imagens do sertão, aqui está o romance do autor, Minelvino Francisco Silva, A História do Touro Preto, da Floresta Negra, Valdemar Silva, grande abraço! . . . Obrigado.